Tantas vezes me disseste Para eu viver depois de ti Tantas vezes me pediste Para te esquecer, pensar em mim Eu segui tuas palavras Tentei amar e ser feliz Só que não valeu de nada Pois o meu coração não quis Hoje quando nos cruzamos E tu perguntas o porquê Eu ao fim de tantos anos Esperar por ti não ter ninguém Em silêncio te respondo Sem ter coragem para dizer Que na solidão respondo Para que não venhas a saber Que por te amar Por te amar eu estou assim Vivo a lembrar-me de ti E a esquecer-me de mim Por te amar Por te amar e não te ter Morri tentando esquecer E não voltei a viver Por te amar E se outra vez nos cruzarmos Talvez entendas bem melhor Que cada história tem dois lados E o meu lado é bem pior E se em silêncio te respondo Sem ter coragem para dizer É para esta dor que escondo Tu nunca venhas a saber Que por te amar Por te amar Por te amar eu estou assim Vivo a lembrar-me de ti E a esquecer-me de mim Por te amar Por te amar Por te amar e não te ter Morri tentando esquecer E não voltei a viver E posso morrer pouco a pouco No meu quarto dar é louco Mas não vou deixar ninguém entrar Por te amar Por te amar Por te amar Por te amar eu estou assim Vivo a lembrar-me de ti Queria esquecer-me de mim Por te amar Por te amar e não te ter Morri tentando esquecer E não voltei a viver Por te amar Por te amar eu estou assim Vivo a lembrar-me de ti E a esquecer-me de mim Por te amar Por te amar E não te ter Morri tentando esquecer E não voltei a viver Por te amar E não te ter